Olá novamente, vamos então à implementação de tabela hash com endereçamento aberto. No caso, você tem um vetor de dados, um arranjo, não um vetor de listas. Isso vale principalmente se suas chaves, se os valores da chave são inteiros positivos. Então, a ideia aqui novamente da tabela hash é encontrar o valor associado à chave. Bom, a criação, eu crio um vetor com aquela capacidade e tenho que marcar todos os elementos como inválidos, ou seja, os espaços como vazios. O destrutor desaloca o vetor de dados. Voltando aqui nessa questão da marcação como inválido, então, se suas chaves são positivas, bastaria, por exemplo, marcar as posições com menos 1. E aí vamos usar menos 2 para marcar como removido, por exemplo. Se você tem chaves negativas também, então precisa pensar em outra forma de fazer marcação. Ter um vetor de marcação, por exemplo, e aí você vai ter que percorrer não um, mas dois vetores. Ou fazer um vetor de ponteiros para os dados, que aí você pode ter um ponteiro que é removido e um ponteiro que é inválido. No caso, vamos considerar que nossas chaves são positivas. Bom, uma função essencial aqui vai ser buscar uma determinada chave no hash. E esse buscar não é o calcular. Nota que a calcula hash está aqui. Mas e se o elemento não estiver naquela posição? Será que não está na próxima? Nós temos que fazer essa busca enquanto as posições forem válidas. Eu só vou parar quando eu encontrar uma posição inválida. Então, o que eu faço? Eu marco aqui a posição que eu iniciei como posição final. Por quê? Porque como é circular, eu vou ter que circular o vetor. Então, eu verifico o dado. Se ele não é o que está... Eu pego o dado na posição apontada aqui. Se o dado foi inválido, eu retorno que aquela posição é inválida. Ou seja, uma posição vazia. Se o valor procurado, se a chave procurada está naquela posição, eu retorno à posição. E aí, eu incremento a posição dividindo pela capacidade, né? Pegando o resto da divisão pela capacidade para fazer o vetor circular. E vou fazer essa comparação enquanto a posição foi diferente da posição final. Ou seja, ou eu só paro. Ou quando eu encontrar, ou quando eu acho uma posição vazia. Ou quando eu cheguei no final. Está todo ocupado e não tem a chave lá. E aí, se eu cheguei, verifiquei todos e não encontrei a chave, é o pior caso, eu retorno à posição inválida porque não achei o cara. Não achei aquela chave no meu vetor. Então, essa buscar a chave me dá a posição exata que está a chave no hash. Já considerando que ela pode estar deslocada da posição inicial aqui. Na inserção, se o tamanho for igual à capacidade, não cabe. Então, gera o erro. Se a chave estiver na tabela, vamos considerar que não permitimos aqui itens duplicados, eu vou gerar um erro. Se não, eu achei uma posição. Essa posição é uma posição que, aqui, percebam, ela vai incrementando aqui. Como eu não achei, eu calculo o hash. Então, a chave não está na tabela. Vou calcular o hash. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer algo parecido com a busca. Eu tenho que achar uma posição vazia para inserir o elemento. Ou seja, eu tenho que achar uma posição inválida ou uma posição que eu removi. Então, a partir daquela posição que eu achei. Não, você tem que estar na posição 5. Mas, a próxima posição vazia é a posição 8. Então, enquanto não for inválido ou não for removido, vou incrementando essa posição. Vou avançando no vetor. Cheguei naquela posição vazia, inválida. E vazio para nós pode ser inválido ou removido. Eu atribuo o dado, a chave e o valor. E incremento o tamanho lá para poder fazer aqui, depois, a comparação. Se o tamanho não é a capacidade. Bom, nossa remoção vai ser feita por marcação. Se eu tentar remover de uma tabela vazia, vai gerar erro. Eu acho a posição, tipo aí na inserção. Se a posição for inválida, não tem chave para remover. E aí, eu vou nessa posição. Notem que aqui eu não usei a calcula hash. Que eu usei aqui na inserção. Eu usei a busca-chave. O que é a busca-chave? É aquela que me diz a posição exata que está o elemento. E ela ou retorna a posição, ou retorna a posição inválida. Então, eu tratei aqui posição inválida. Se não é posição inválida, pego na posição e marco como removido. E decremento o tamanho. Então, com marcação é bastante simples. A consulta, eu uso a busca-chave. Se for inválida, gera um erro. Se não, eu devolvo o dado associado àquela posição. E faço o que tenho que fazer. Pego o dado e faço o que tenho que fazer. Bom, é isso. O redimensionamento é muito similar ao do encadeamento. Eu tenho que criar um novo vetor e reinserir todo mundo, um por um. É isso. Eu aguardo vocês nas nossas próximas aulas envolvendo árvores binárias. Obrigado.